Vendeu muito e não poderia ser de outra forma, Escócia Licoestor. Teve vendas arrasadoras e isso é maravilhoso, por quê? Porque a Escócia é uma Licoestor que sempre foi especializada no atacado, né Elias? Tradicionalmente nós somos atacadistas e agora nós estamos dando a oportunidade para o varejista de consumir nossos produtos no preço sempre de atacado. O que é maravilhoso para a gente. E outras, ele dá muitas facilidades. Compras acima de R$65, ele vai fazer em duas vezes, uma agora, uma daqui a 30 dias e entrega na sua casa. Porque você tem o trabalho máximo de ligar e encomendar essa entrega lá. E olha gente, R$65 aqui, como o preço é realmente atacado, você leva muita mercadoria. Escuta o que eu estou te dizendo. Agora nesse calor que está chegando, que promete deixar a gente realmente escaldado, esses chás americanos são uma grande saída para você deixar na geladeira para a criançada, para a meninada. São americanos e eles têm sabores, né? Por exemplo, esse Arizona aqui é sabor limão. Qualquer sabor da lata do Arizona sai R$1,60. É isso? R$1,60. E da Silk City sai R$1,37. Olha, que barba. Isso aqui é de limonada. Criança adora a lata cobertura. É a revolução do verão, o chá gelado. Com certeza. É bom para a saúde. Criança adora uma lata bonitinha, divertida. Essas coisas com esse preço, né gente? É mais barato que refrigerante praticamente. Que faz menos mal, né? Então, vem cá, que mais? Ah, um licor delicioso que eu experimentei e adorei. Esse Carolands aqui, você me disse que é um licor? É um licor irlandês de uísque. Está saindo a R$19,00. R$19,00 a garrafa. Ele tem uísque, mel... É uísque, mel e um leite integral da Irlanda. Delicioso, barato. Tem que ter uma garrafa dessa em casa para você saborear, né? Quem vem até aqui pode fazer uma degustação do licor. É, eu estou falando que eu já degustei, né? Sabendo que é delicioso. Vem cá, vamos falar de vinho também, porque no calor nada melhor do que um bom vinho gelado de qualidade na geladeira. Esse é francês? Vinho francês, barão da Rinaghi, branco. Está saindo a R$4,90. R$4,90. Uma maravilha de preço, uma maravilha de vinho. Tem um tinto por aí? Tem um cliente italiano. Safra, R$1993. Está saindo a R$6,90. R$6,90. E daquela história que a gente fala, gente, os vinhos importados continuam saindo razoavelmente mais baratos que os vinhos nacionais. É, com certeza. Né? Então assim, claro, por que você vai pagar mais caro? Não tem cabimento e outro. Levando em conta a qualidade da uva, da vinha, né? Que são vinhas especialíssimas. Então, gente, aquela história. Tem que consumir vinho importado e pronto, né? O nacional, que fique mais barato. Estou certa? Está para isso. E esta lata de biscoito, gente, é linda de morrer. Os biscoitos, o Elias falou que são realmente muitos, são colombianos. Biscoitos colombianos. São realmente, ele falou que são fantásticos, hein? Eu vou experimentar daqui a pouco para te dizer. Olha a exposição deles na lata. Não, a confecção é lindíssima para você presentear. Quanto a lata? R$4,30. R$4,30. Um chá das cinco com as amigas ou para dar para as crianças. Hã? Tem que levar muito disso, gente. Prepara já para as férias, viu? Você que tem criança, a gente tem que ter esse estoque. Vem cá. Aqui no balcão tem uma pequena amostra de alguns produtos que você vai encontrar, só para você ter noção de que tem praticamente tudo, tá? Molhos, temperos, cicletas, chocolates, balas, biscoitos, macarrão, blá, 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 blá. Tudo, tá? Elias, pega, por favor, um whisky para mim. Eu quero te mostrar o whisky, o preço de um whisky e de uma vodka que realmente não dá para perder. Esse Johnny Walker, o Red Label, por R$29,00. R$29,00. Está no preço bárbaro, hein? E aquela vodka viboral ali? Está por, por... Vodka viborova, 500ml, R$8,90. Essa vodka já é conhecida, não tem muito o que dizer sobre ela. Fantástica essa vodka. Para você fazer uns drinks, da hora, né, gente? Agora tem uma coisa que eu preciso te mostrar, que são... Que são os vinhos alemães. Ah, estava esperando, né? Esse Lip from Milch aqui. Lip from Milch, garrafa azul, o produtor é Josef Haupt, 1993, a Safra, R$3,80. 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 A parcela em duas vezes realmente é imperdível, tá? De segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado das 8h às 13h, Rua Mendes Caldeira, 136. Ele fica próximo à Zona Cerealista, no Brás. O lugar não é o lugar mais lindo do mundo, mas, né, o que você vai... O importante é que... Tem preço, então, deixa a rua ficar feia. 228-8599, Escócia e Costal, tenho certeza que você vai virar freguês.